A verdade é uma só, João é Lula e Lula é João também Vou te dar a real, agora não tem pra ninguém João é Lula e Lula é João também João é Lula, Lula é João, Lula é João também Lula é João também, é quarenta parceiros de luta Dois homens de bem João é Lula e Lula é João também E João é Lula, Lula é João, Lula é João também É quarenta, Lula é João também E João é Lula, Lula é João, João é Lula, Lula é João Faz o coração grandão João é Lula, Lula é João, João é Lula, Lula é João A Paraíba na melhor direção E João é Lula, Lula é João, João é Lula, Lula é João João é Lula, Lula é João